Já se perguntou quais são os celulares da Xiaomi que tem a melhor câmera? Então esse vídeo aqui é perfeito pra você, porque eu separei os melhores celulares da Xiaomi com as melhores câmeras e com o melhor custo-benefício do mercado deste ano. Então acompanha o vídeo até o final, tá super completo, eu vou explicar tudo bem certinho pra vocês e bora lá. Um adendo aqui, eu separei os celulares da menor faixa de preço até a faixa de preço maior e eu vou dando as especificações dos celulares de acordo com a qualidade da câmera que vai atender pra você com a faixa de preço de valor que você pode investir em um celular e você decidir de uma vez qual que é o celular que você vai comprar da Xiaomi que vai ter uma qualidade de câmeras que atende a sua necessidade, tá? Outra coisa, o link de todos os celulares que eu mencionar aqui estão na descrição do vídeo pra você comprar de forma segura, rápida e direta e não ter nenhuma preocupação referente à entrega e à segurança que você vai ter na compra do seu querido celular, beleza? Começando aqui então com o Poco C65, tá? Esse celular é o mais barato que eu vou mencionar aqui nessa lista. Você acha ele na faixa de preço de R$900, R$950, até mesmo R$1.000, tá? Esse celular aqui é um ótimo celular em desempenho porque... E sim, esse é o celular basicamente de entrada da Xiaomi. Se você só tem esse valor pra investir de R$900 a R$1.000, não tem jeito. Você vai ter que optar por esse celular. Ele não vai ter as melhores câmeras no mercado, não vai entregar uma qualidade boa de câmeras, excelente, top de linha. Mas, se é só esse valor que você tem pra investir, o Poco C65 vai ser uma boa opção pra você. E eu já vou aqui te dar uma dica. Em todos, todos os celulares da Xiaomi, você vai pegar o celular. A primeira coisa que você vai fazer, se você quer gravar vídeo e tirar fotos, você vai baixar o Gcam. O Gcam, ou o Gcam que o pessoal chama, é uma extensão do próprio Google que quando você coloca no seu celular, melhora muito a qualidade da câmera. Então, se você vai comprar o celular da Xiaomi, que é conhecido por não ter as melhores câmeras do mercado, sobretudo você que só tem R$1.000 pra investir e vai comprar o Poco C65, é obrigatório que você baixe a Gcam. E você vai ver que o seu Poco C65 vai dar um grande salto de qualidade nas câmeras que ele te oferece. Outra coisa importante, celular da Xiaomi, câmera dianteira, câmera frontal não é tão boa, então você vai ter que ser o tipo de pessoa que vai gravar com a câmera traseira, principalmente se você comprar esse primeiro celular que eu mencionei aqui. Seguindo, a gente já dá um belo salto de qualidade, porque agora a gente tá falando do Redmi Note 13 Pro 4G. Por que o 4G? Porque eu vou falar do 5G depois. O 4G, ele tem uma excelente qualidade de câmeras traseiras, lembrando que a câmera frontal dele não vai ser tão eficiente assim na gravação de vídeo, ao menos que você grave tipo de vídeo estático, parado, olhando direto pra câmera como eu tô fazendo agora. Agora, vídeos em movimento, vídeos no formato de vlog, vídeos em lugares abertos, a qualidade de imagem da câmera frontal não vai ser tão boa assim. Mas se você é o tipo de pessoa que tem esse valor pra investir ali na faixa dos R$1.500 a R$1.700 e quer comprar esse celular, lembrando, você tem que baixar a Gcam pra melhorar a qualidade de imagem, de gravação de vídeo, de foto do seu Xiaomi, tá? Muita gente fala do Poco M6 Pro. O Poco M6 Pro é a mesma coisa que o 13 Pro 4G, só que o 13 Pro 4G, ele tem uma câmera melhor, uma câmera que já dá um upgrade ali no conjunto todo do celular. Então, se você tiver em dúvida entre o M6 Pro e o Note 13 Pro 4G, cara, vai no 13 Pro 4G que seu dinheiro vai ser muito melhor gasto, muito melhor investido com a qualidade de câmeras que ele entrega. Agora sim, vamos dar um super salto na qualidade de câmeras e, honestamente, eu não recomendo que você compre o celular anterior se você tem um pouquinho mais de valor pra investir, tá? Porque agora a gente tá falando de um celular muito bom que é o Poco X6 5G. Esse celular, se você tem um pouquinho mais pra investir, na faixa de R$ 1.600, R$ 1.700, até R$ 1.800, pra investir, esse celular vai ser um celular que melhor vai atender a sua necessidade de gravação de vídeo e tirar fotos, porque esse celular já vem com câmeras muito melhoradas, já vem com processador melhor e isso é importante, porque lembre-se que é o processador do celular que faz um pós-processamento das imagens que você tira foto e dos vídeos que você grava com a câmera do seu celular. Esse aqui já começa a ter uma sobrevida na câmera frontal, entregando uma qualidade ok de vídeo. E a câmera traseira, eu preciso nem falar que ele vai ser uma ótima qualidade, que ele vai entregar uma ótima qualidade quando você estiver gravando os seus vídeos, tá? Mas, mas, se você tem um pouquinho mais pra investir ali na faixa dos R$ 1.900 até R$ 2.000, que é um bom valor de investimento quando você quer um celular com ótimas câmeras, agora sim, você deve partir pro Redmi Note 13 Pro 5G. Aqui não tem nem o que falar, ele vai sim te entregar boas câmeras, lembrando que boas câmeras traseiras, a câmera frontal também já vai estar ali com o pezinho, em uma qualidade excelente de gravação de vídeo, ele vai atender a tudo que você precisa, não só gravação de vídeo, mas também uma boa captação de áudio, que ele vai fazer nos vídeos que você gravar, também nas fotos que você tirar, e também vai ser um ótimo celular pra você, que produz conteúdo, tira fotos pra redes sociais, no geral, pra você que precisa ter uma maior produtividade quando você estiver gravando conteúdo, planejando conteúdo ou coisas afim. Não à toa que ele já é um pouquinho mais caro que os outros, na faixa de R$ 1.900 a R$ 2.000, lembrando que o link pra todos os celulares que eu mencionar aqui estão na descrição desse vídeo pra você comprar da forma mais segura e com o melhor preço do mercado possível, beleza? Agora, a gente chega no melhor celular, na minha opinião, dos que eu vou mencionar aqui nesse vídeo, tá? Se você já tem acima de R$ 2.000 pra investir, R$ 2.000, R$ 2.100 pra investir no celular, você deve ir sem medo algum no Poco X6 Pro. Sempre que na Xiaomi tiver esse Pro, é como se fosse o Pro Max da Apple e do iPhone, é como se fosse o Ultra da Samsung. É um celular muito mais aprimorado, com uma excelente qualidade de câmeras, com melhor bateria, melhor tela, melhor processador que você vai encontrar nos modelos anteriores, tá? Então, esse aqui é o melhor de todos que você vai encontrar. E olha só, em algumas promoções, você consegue sim achar esse X6 Pro na faixa de R$ 1.950 a R$ 2.000. Obviamente que nas versões de menor espaçamento, como 128, 256 GB. Só que se você quer comprar o celular com mais de 500 GB ali nas versões de expansão maior, e você é o tipo de pessoa que produz muitos vídeos, tira muitas fotos e não quer aquela insinção de saco de ter que estar apagando vídeo, apagando foto para abrir espaço no armazenamento do seu celular, recomendo logo que você já compre a versão de mais de 500 GB, que vai atender você super bem. O problema é que ela é um pouquinho mais cara, você vai achar esse celular ali com esse espaçamento maior na faixa de R$ 2.300, tá? Agora, se você é o último que a pessoa tem paciência para tirar várias fotos e quando o seu celular encher, dar uma pagada nas fotos ou gravar vários vídeos e ir excluindo seus vídeos quando você não precisar mais deles, pode comprar na versão mais básica que você vai achar ele ali na faixa de R$ 1.950 a R$ 2.000. Mas, fato é que este é o melhor celular que eu vou mencionar para vocês aqui nessa lista, tá? O Poco X6 Pro vai atender a sua necessidade como um todo no quesito de câmeras e gravação de vídeo, tanto com a câmera frontal quanto com a câmera traseira. Além de ser um celular excelentemente lindo, vai atender tudo o que você precisa na sua produção de conteúdo do dia a dia, tá? Lembrando que você tem o celular da Xiaomi, é obrigatório baixar o Gcam que ele vai melhorar muito a qualidade das câmeras, do seu telefone, entregando para você vídeos melhores e fotos muito melhores. Lembrando que todos os celulares que eu mencionei aqui estão com o link na descrição de compra seguro para você não ter nenhuma encheção de saco na hora de comprar o seu telefone. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui nesse canal e te vejo no próximo vídeo. Valeu!